E aqui é o bonde 745, troca de alquecer, aparece muito mal desumado, aqui é a troca de alquecer, baitola, viu? Na vida que nóis leva, que nóis tem que sustentar, a qualquer hora ou momento o pau vai quebrar A luz de cá eu tô na pique, eu não posso dormir, eu defendo a vida do chefe que se encontra aqui Eu queria ser jogador, ter uma vida a mil graus, mas o destino me tornou um saudado do mal Tauá tá tudo dominado na parte a lazer, o paizão já mandou buscar um arsenal de G E no Bezerra de Souza não passa nada, se eles vim de trem bala vai levar granada O soberano avisou, não é pra ecoar, pilando aqui no Tauá, nóis bota pra voltar Botou queiro menor de guerra, vai puxando o bonde, vou protegendo totalmente o império do homem A morena mandou falar, tô pronta pro caô, que se eles vim de camburão vai levar no motor Comunidade tá mó, paz e o certo prevalece, tá o meu mano quebra-coco representa o sete É só saudado, doutrinado e bem preparado, protegendo e baqueando todo o nosso estado O Fiesa tá de plantão com o mano nego drama, se nós não resolver na bala, nóis vai tacar bomba O pitbull e o cérebro entrou no clima, e se o homem liberar, nóis vai matar Ó, o choco marcou na ativa, aportando o G3, eu quero ver bater de frente com o mano B3 O pouca ideia tá na laje, menorzão de raça, o choco já tá preparado e vai tacar bala O inimigo da morte arquiteto ou esquema, chama o M.E.I.3, bora, causa problema Tá o K10, o mano, o Tico e o JB, e a missão dos irmãos é matar CV Bente fria já falou e o papo é um só, se é pra matar pilanta, nóis mata sem dó Sob zero, braço forte, tá com nóis a Vera, dia a dia batalhando, sustentando a guerra No Tauazinho é tudo nosso, eu quero ver entrar, e o meu mano japonês vai fazer cês voltar O menorzão ele é de guerra e tá preparado, é o sete passanada, é os guardiões do estado Pra quem desacreditou, o bloco tá na pista, muita paz por morador e para todos cria Mais uma vez um forte abraço, mano japonês, no Tauazinho é tudo nosso, pô é tudo 3 Montalazinho é tudo nosso, pô é tudo 3 Música 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 Música